...de esportes de Santo André, os dois cestetos já devidos, os dois cestetos que fazem essa grande final do vôlei sul-americano na quadra. Vamos torcer, vamos acompanhar, vamos vibrar ponto a ponto com a seleção brasileira. Cabrini, os times do Brasil e do Peru. O Brasil vai começar com Silvia, número 5, Fernanda, meia dúzia, Heloisa, 8, Regina, 9, Célia, número 10, Marta, número 12. O técnico é Enio Figueiredo, o Peru vai começar com Tereza, número 1, Raquel, 4, Ana Cecília, 5, Roxana, 7, Silvia, 8, Clara, número 10. O técnico é o coreano, Mão Bó Par. Começa a decisão do sul-americano sacando o Brasil, no bloqueio as brasileiras bem. Bola fora, bola fora, ponto do Brasil, ponto do Brasil. Cada ponto é uma decisão, cada ponto é um caminho rumo ao título, dependendo da jogadora Ana Cecília. Bateu bem, eu chamo a atenção para você, para esse número 7, Romar Roxana. Roxana é indiscutivelmente uma grande jogadora. Recebimento brasileiro na Maicélia. Bem no bloqueio, bem no bloqueio as perionas. Empatada a partida em Santo André. Um para o Brasil, um para o Peru. Bola fora, bola fora no saque. E a número 7 do Peru, a Roxana, tem 25 anos e joga 12 na seleção peruana. Sacou Regina, o show, a colocando para fora. Pedindo calma, pedindo calma a Silvia. É um jogo muito nervoso. Saca o Peru, 1 a 1, Margarita. Célia. Em diagonal, excelente Marta, excelente Marta. Vantagem outra vez para a seleção brasileira. Veja a repetição. Sacando Marta. Bom passe, bom passe da peruana. Olha o bloqueio. Célia, foi bem. Armação para o Brasil. Bateu fraco. Levantando clara. Não havia mais a chance. Conduziu a jogadora brasileira. Conduziu a jogadora brasileira. E a Célia, jogadora do Brasil, está chamando a atenção da arbitragem. Principalmente de Juan Pereira, da Argentina. As jogadoras do Peru, desacatando as brasileiras do outro lado. Está valendo tudo. É uma final, é claro. Lá vai Célia. Bola de graça para o Peru, 1 a 1. Levantando Cecília. Excelente Sália. Que cobertura. Marta na defesa. Vantagem do Peru, ponto do Peru. Ponto do Peru com Carmen. 2 para o Peru, 1 para o Brasil. Recebimento brasileiro. Lá vai Célia. Lá para Fernanda. Com vontade. Desvio do bloqueio. Desvio do bloqueio. Vantagem do Brasil. Bem, Fernanda. Parece que o time do Brasil agora se tranquiliza. Nessa grande decisão do campeonato sul-americano de vôlei feminino exclusivo para você de Santo André. Lá vai Fernanda. A única remanescente desse time é a Célia, número 10, levantadora do Brasil. Ponto do Peru no saque, forçando bastante o saque, a jogadora de número 5, a Cecília. Bola fora. Retoma vantagem a seleção do Brasil com 3 para o Peru, 1 para o Brasil neste primeiro set. Sacando a brasileira aí, Luíza. Bom saque. No canto da rede. Não passou, é ponto do Brasil. Ponto do Brasil. Não passou a bola. Segundo ponto do Brasil. Encosta o Brasil outra vez. 3 a 2, Peru. Acabou estourando no bloqueio, principalmente com a jogadora de número 9, a Regina. Acabou estourando no bloqueio, principalmente com a jogadora de número 9, a Regina.